Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de tudo eu vou pedir para vocês Deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e vou agradecer antecipadamente Muito obrigada por tudo, pelo carinho, pelo amor e por estar me ajudando Se não fosse vocês, eu não estaria onde estou, né? Obrigada e Deus abençoe a todos vocês Agora vamos fazer hoje um tropeiro, aqui está as costelinhas Costelinha Eu gosto dela bem fritinha por causa das crianças, tá? Mas pode deixar a sua menos O torresmo, meio quilo de torresmo, meio quilo de costelinha Cinco dentes de alho, que eu gosto de muito alho Duas linguiças pequenas Dois ovos fritos, já picadinho Duzentos gramas de bacon Duas cebolas pequenas raladas E seis couve, folha de couve, tá? Média Aí vamos começar O nosso cavalo Eu estou usando a gordura que eu fritei, eu estou assim, tá bom? E o bacon Aqui nós vamos colocar o alho Pra você dar uma douradinha, tá? Eu gosto Aí, eu vou deixar ele dourar um pouquinho Aqui, pessoal, eu vou pôr as duas cebolas, ó, média Que eu ralei Se quiser cortar, pode Eu gosto de ralar pras crianças no sentido Que tem cebola, tá? Vou deixar aqui junto pra ficar douradinho Seca a água A gente já volta Aqui, gente, ó Eu deixo a cebola dourar pra soltar uma água, né? Que ela tem Pra não azedar Aqui, gente, olha Tenho uns 400 gramas de feijão, tá? Aí eu vou colocar aqui Já lavei e escorri, tá? Nós vamos pôr aqui Um delício cheiro Pena que vocês não estão sentindo esse cheiro Hummm Delicioso cheiro Vamos deixar ele envolver um pouquinho aqui Tempero a gosto, tá? Eu... Gosto de pôr muito tempero Se você não gostar, pode pôr comendo reino Que novo que você gostar Agora já vamos começar misturando Aqui tá a linguiça Os dois ovos O bacon Um pouco de torresmo O torresmo tá até estalando Vocês nem acreditam Eu gosto do meu bem molhadinho Se você vê que o seu não está Tomar um pouquinho Eu ponho a mesma gordura que eu fritei, tá? Aí pessoal, estou misturando Viu como que fica molhadinho Deixa bem molhadinho Quando pôr farinha, não fica ressecado Aí eu gosto de deixar o feijão E dar uma refogada, né? Pra pegar o sabor Aí o que que acontece? Eu gosto de deixar a couve aqui também Só um pouco de couve, tá? Aí eu vou pôr um pouquinho só Ver se você cheira o verde E pôr um pouquinho da couve Tá? Muito pouco Aqui nós vamos colocar a farinha, tá? Eu gosto do meu Mais molhadinho Eu vou pôr aqui, olha Não vou Falar o tanto que eu vou gastar Porque foi na medida que eu Vou deixar O ponto Eu gosto, tá? Pode pôr pimenta do reino Dar um sabor Pimenta Aqui é pimenta que vocês gostarem Aqui eu não põe por causa das crianças Assim ficou o nosso feijão Olha que delícia Cheio de carne Assim ficou o nosso feijão tropeiro Olha Aqui eu pôs as costelinhas aqui em cima, tá? Meio que de costelinha eu comprei Porque nós somos poucas pessoas E... E algumas cheias de bacon aqui em cima Mas podem pôr mais se vocês quiserem E é isso Mais Jesus abençoa Muito obrigado Que Deus esteja sempre contigo Com vocês, né? Vocês todos Que me ajudam E um beijo Tá? Obrigada Pessoal, deixa o like Se inscreva nos comentários O que vocês querem Que eu faça E não esqueça de compartilhar, gente Tá? E pode comentar E é só isso, meus lindos Beijos E é só isso, meus lindos 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 E é só isso, meus lindos